O governo Biden, já enquanto candidato e depois de presidente eleito, ele tem buscado se diferenciar muito do governo anterior. Então, ele construiu uma narrativa de apresentar o seu programa e a sua proposta de política como oposta àquela do governo Trump. E isso fica muito claro, por exemplo, quando a gente percebe a quantidade de ordens executivas que foram assinadas nos primeiros dias e que revertem políticas que eram políticas muito marcadas da administração Trump. Então, existe essa perspectiva e essa tentativa de se estabelecer como uma contraposição muito forte ao governo Trump e também à extrema-direita de forma geral. E isso é importante internamente, mas isso também pode se refletir externamente. Quando a gente pensa no Bolsonaro, ele é um dos principais, se não o principal, articulador e a principal figura da extrema-direita global no momento contemporâneo. Principalmente se a gente pensar que Trump já não está mais no poder. Então, ele é a principal figura que ainda mantém uma presidência, principalmente no sul global. Talvez a gente possa percebê-lo como um dos principais em âmbito mundial, mas com certeza do ponto de vista da América Latina e do sul global de forma mais ampla, Bolsonaro é essa liderança importante da extrema-direita e claro que ele não está sozinho, os filhos dele têm um papel muito grande nessa articulação, principalmente o Eduardo Bolsonaro. Então, me parece que também pode haver ruídos nesse sentido, porque o governo Biden pode também tentar ter uma retórica ou buscar um distanciamento com relação ao Brasil também como uma maneira de se diferenciar da extrema-direita ou de criar essa narrativa nós versus eles, que me parece que é um pouco o que tem sido feito. Obrigado.